As imagens mostram mais um caso de violência doméstica. Este homem seria preso momentos depois, numa ação rápida da GCM. O casal chega de moto no estacionamento do apartamento, no condomínio onde a vítima mora. A vítima, uma mulher de 36 anos, o autor, um homem de 31 anos. Um relacionamento conturbado. Inclusive, a vítima já havia pedido uma medida protetiva à justiça contra o autor. Só que aí eles reataram o relacionamento. Ou seja, o autor quebrou a medida protetiva e a vítima também, ao aceitá-lo de volta, ao trazê-lo de volta ao convívio dela. Isso burla a lei. E não é só do lado do autor, da vítima também. Na terça-feira, eles chegam de motocicleta e entram ali no estacionamento do prédio onde ela mora. A imagem é muito clara. Ele chega com a moto de uma vez, até dar uma brecada, uma freada. Ele desce, ela desce, ele tira o capacete, já coloca ali em um dos braços, e ele mesmo vai tirando o capacete da cabeça dela. Quando ele tira o capacete da cabeça dela, que ele vai colocar o capacete ali no retrovisor da moto, ele carregava uma sacolinha, esse capacete pega na sacolinha e você vê ali que vários papelotes, várias embalagens pequenas assim, parecendo que tem a cor branca, caem no chão. Várias delas caem assim, pequenininhas. Aquilo ali, ele já demonstra naquele momento, ele já demonstra ali um certo desespero. O que será que eram aqueles papelotes pequenos ali, que caem no chão, na garagem de um condomínio, onde um morador pode chegar ali a qualquer momento? De imediato, ele que parecia que iria agredir já ali a vítima, não. Ele começa a catar esses papelotes no chão. Vai catando de um lado, vai catando de outro. A vítima ali já demonstra também nervosismo. Ela coloca a mão no olho assim, não dá pra ver se ela estava chorando. Quando ela coloca com as duas mãos, assim, dessa forma, não dá pra ver se ela estava chorando ou não. Ela tenta sair ali do local. Ela vai se dirigir para o elevador, ali no subsolo. Chega a apertar o botão para pedir o elevador. Só que ele vai atrás dela e atrás de volta para o local onde a moto estava. Nisso, ele continua ali no desespero a catar aqueles papelotezinhos brancos. São vários. Novamente, como mostram os registros da câmera, tudo aconteceu aqui no Jardim América, num condomínio aqui no Jardim América. Ela volta para a área do elevador. A porta está aberta, mas ela decide não entrar no elevador. Tem uma escada em espiral. Ela começa a subir a escada ali, meio que devagar, como mostram as imagens. Depois disso, ela vê ele vindo de lá do estacionamento, correndo. Ele vem correndo, ela aperta o passo, ele sobe a escada, ela corre já no vão em cima, na área do térreo. Ela sai ali pela escada, ele sai. Logo atrás, está com alguma coisa por aqui, não dá pra ver, não sabe se é o boneco. Depois ele tira e aparece com ele na cabeça. A cabeça certa é que ela consegue acessar uma porta. Ela entra por essa porta e a porta já é trancada. Ele ainda tenta forçar ali a entrada. É quando a câmera do lado de dentro, inclusive com áudio, mostra onde ela havia entrado. Ela entrou na guarita onde fica ali a porteira, a senhora que estava trabalhando, sentada, inclusive. A vítima fecha a porta e ali inicia-se um diálogo, como a gente vê a partir de agora. Pode ir para ele. Eu não vou chamar, porque se não adianta. Pode ir para ele. Não vou chamar. Eu não vou chamar, se não adianta. Pode ir para ele. Você tem que ligar. Você tem que pedir uma medida positiva contra ele. Eu não vou ligar, eu vou ligar. Ele está com o meu celular. Como pode se ver, se deduz que é a primeira vez que acontecem essas agressões? Não, nada disso. Porque a própria porteira ali, ela quando a vítima pede, ó, liga para a polícia, liga para a polícia. A porteira fala, não, eu não vou ligar. Porque a gente liga e quando a gente chama a polícia, você desmente a gente. Você coloca a gente numa situação difícil. Para não deixar de ajudar, ela fala, então pega você e liga. A moça até que parece que vai tentar ligar, mas no fim das contas, ela resolve ser mais esperta, digamos assim, e vai para dentro ali do banheiro da guarita. A guarita chega a ter um banheiro exclusivo ali de uso do porteiro. Ela vai para lá. Nisso, como mostram as imagens, ao mesmo tempo está ocorrendo tudo, né? Ele lá na garagem, como mostra, termina de recolher todos os papelotes ali, todas aquelas embalagens que caíram. Ele termina de recolher, passa de novo pelo elevador, sobe a escada, vai até ali a guarita, não força a porta, ele vai pela parte da frente onde fica aquele vidro e pergunta para a porteira. Ela saiu. Tá. A porteira, claro, despista ele e fala, ó, ela saiu aí, desceu por aí. Ele acredita e sai. Sai de moto por aqui, ó, alucinado. Sobe essa rua aqui de moto assim, ó, alucinado. E vai embora. A vítima sai de lá depois. A GCM é acionada, a Guarda Civil Metropolitana. Os agentes da GCM chegam aqui, levantam as informações e, diante disso, vão para a região aqui do Jardim América, onde eles ficaram sabendo que moraria a mãe do autor. A coisa aí de 15 minutos, 20 minutos depois, eles já localizam o autor numa rua, aqui próxima, a UPA, do Jardim América. Ele estava tranquilo, a presta tinha até tirado a calça, já estava de bermuda, já estava numa boa. A GCM chegou, deu a voz de prisão em flagrante e ele foi encaminhado lá para a central de flagrantes na cidade Jardim. Foi para a audiência de custódia, o flagrante foi reconhecido, porém, a preventiva não foi feita. Ele foi colocado em liberdade e agora vai ter que cumprir a medida protetiva. Já possuía algumas passagens, inclusive ele possuía medida protetiva, a vítima já tinha as medidas protetivas contra esse agressor. Por crimes de agressão, ou seja, na lei Maria da Penha, de violência doméstica. A GCM tem um botão do pânico para vítimas de violência doméstica. E o 153 também pode ser acessado diretamente. As mulheres vítimas de violência que são assistidas pela nossa patrulha Mulher Mais Segura, ela tem acesso ao botão do pânico, um aplicativo da prefeitura, e é acionado quando esse autor aproximar dela novamente, ela pode acionar esse dispositivo e uma viatura deslocada imediatamente para o atendimento e assistência a essa mulher.